Aaaaaaossa Que chave, mas se não nós dá um jeito Salve, salve amigo nobre Hoje eu tô aqui começando mais um vídeo pra vocês E rapaziada, hoje eu não tô Na minha casa, não tô na casa dos meus pais Tô na casa do amigo meu, que como muita gente quer Que eu compre uma moto de trilha, hoje eu vou fazer um test drive Na moto de um amigo meu, que ele tá me chamando Mas faz muito tempo, faz muito tempo Faz uns 3 anos que ele tá com a moto me chamando Mas nunca dava certo, uma hora a moto tava quebrada Uma hora eu não podia ir, hoje a gente conseguiu arrumar Um tempo pra gente poder andar um pouquinho E a gente tá num lugar, mano, muito especial Que é a pedreira aqui de Londrina, mano Já apareceu em muitos vídeos de outros youtubers E a pedreira aqui, ela é muito famosa, mano Porque ela tá abandonada e às vezes dá até medo, mano De ir lá. Rapaziada, essa aqui é a moto Do meu amigo, é uma Gas Guys, eu não sei Que ano que ela é, mas tipo, é uma moto nervosa, tá ligado Eu já andei numa KXF do Renan E uma CRF 250 do meu irmão Olha que motinha bonita, mano Deu mó trampo pra gente colocar aqui em cima, mas agora a gente vai partir Pra poder andar, mano, e eu quero que vocês dê As sugestões de qual moto eu deveria pegar Se eu for comprar uma moto de trilha, porque a moto de trilha Mano, é muito cara Mano, é um absurdo, parece um preço De moto grande, tá ligado? Qual moto você me recomendaria Se eu fosse comprar uma moto de trilha? Uma Gas Guys ou uma Skivar Essa aqui é que ano? É dois mil, não é não? É dois mil, tem a minha idade Tem sua idade, rapaz E tá andando bem, tem uns adesivinhos aqui muito Louco, tem uma Katrina, tem da Red Bull E ele tá atrás de alguém que adesiva Se alguém for querer adesivar uma moto dele aí Dá uma mensagem pra mim no meu Instagram que eu vou comunicar aí Já colocamos em cima da carretilha aqui Tá tudo certo, é carretilha ou carretinha? É carretinha Carretilha, eu falo carretilha, vai A carretinha já tá certinha aqui Tô com medo disso aqui sair Mas tá firminho, mano Ô Fabrício, isso aqui não vai cair não, Fabrício? Mano, é catraca, filho Tem certeza? Tem caminhaneiros a pra amarrar palet, filho Tem certeza, Fabrício? Se caiu, bom que... Se caiu, também é curto Tá bom, só cai um pouquinho pro lado E aí, rapaziada, seguinte Eu quero conversar com vocês sobre um app de trade incrível que eu achei É o Expert Optium Ele foi criado em 2014 E é utilizado por mais de 15 milhões de trades Você começa assim, mano, com uma conta de 10 mil só pra você ir treinando Você pode investir ouro, no Bitcoin, no dólar e 1 milhão de coisas pra você ir treinando E quando você estiver pronto realmente pra começar a investir Você pode abrir sua conta com apenas 50 reais e começar a ter o seu lucro Você pode ter até 200% de lucro em 30 segundos, galera E você pode fazer os sites muito simples e muito fácil Então, rapaziada, eu quero deixar pra vocês aqui o primeiro link na descrição O Expert Optium, né? Muito simples e muito fácil Você vai lá, é gratuitamente pra você começar Então testa, faz, eu recomendo Fechou? Mano, vamos tirar a moto agora da Carretilha Pra ela poder andar E eu vou ser o segundo Carretilha Carretilha, eu vou ser o segundo Você vai ser o primeiro pra me ensinar Não, mas eu quero dar uma volta só pra experimentar já E ainda vai pra pista Então fechou, achei Sei que eu vou andar tudo isso aqui Então vamos, vou dar o meu primeiro rolê com essa moto Eu espero que não dê nada de ruim Com vontade? Com vontade? Ah, moleque doido Não engatou? Não engatou? Ah, moleque doido Marulco do céu Que bagulho louco Mano, ela é muito forte Que isso Mano Gás, gás O bagulho é louco mesmo, hein Rapaz Que moto que é essa, diabo? Mano Que moto Cara, tem que arrumar um lugar pra eu poder virar aqui, mano Virar aqui Calma aí Vamos virar, vamos virar Vamos virar aqui, ó Calma aí Eu vou virar lá na frente Caraca, como pula, como pula Calma, calma, bicho Totalmente diferente de moto de rua, mano Aqui, achei um lugar grande pra eu poder virar Vamos É muito forte, mano Que isso? Eu já andei em moto grande de moto de rua, mano É tipo a mesma pegada, tá ligado? Só vai O ruim é esse barranquinho, mano Olha isso, velho Maluco Que moto que é essa, mano? Capeta e sangue Igual moto grande, viado Nossa senhora, que bagulho louco Mano, você dá uma soltada, bicho O braço tá como? Tá doendo já Só de andar um pouquinho Mas aí ela vai pra pista E nós vamos andar de verdade, mano Já vou dar o primeiro rolê aqui, mano Vamos ligar ela E a pichinha tá boa Mano, mó de trilha é muito difícil de ligar, velho Vamos, só vamos, só vamos Vamos ver como que tá a pista Mano, moto de trilha é muito diferente de moto normal Olha como ela sai de traseira, mano Ela sai muito, velho Vamos ver Maluco do céu Mano, quase caí aqui, velho Quase caí Vai, mano Mano, do céu Olha isso, velho Que daí doendo tudo a mão, mano Tudo a mão dói Só vamos Mano, do céu Olha isso Olha como rouba isso aqui, mano Vamos devagar, vamos devagar Devagar, devagar Vamos, vamos, vamos Só vamos Só vamos Só vamos, papai Só vamos Isso aqui não vai se divertir hoje, mano Vamos ver, vamos ver aqui, ó Ó, ó, ó Deu curvinha certinho aqui Feio a curvinha Acelerou É nóis, papai É nóis Só vamos Só vamos Vamos lá em cima, lá, ver como que tá o pessoal Mano, o dono da moto que tá louco pra andar Faz três anos que ele não anda E eu fui o primeiro a pegar a moto dele aqui pra poder andar, mano Então, tadinho Vou deixar ele ir Já tô deixando levantar a motinha dele, né, mano Pô A moto é dele Vamos virar, vamos virar, vamos virar Vamos lá, vamos lá Ó, vamos Maluco, o bagulho sobe E sobe gostoso Vamos, 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 vamos Amor, que doido Maluco Que moto que é essa Vai andar, vai Tá cansado? Tô, mano, minha mão tá doendo tudo, velho Galera, mano Vocês viram já dando uma primeira volta Só pra mim testar a moto Eu subi isso aqui a milhão E agora eu fui na trilha mesmo, mano É outra sensação É outro pra não ver Eu vou colocar a câmera na cabeça dele, mano Pra vocês verem o que que é piloto de verdade Que eu vou andar um pouquinho ainda mais Ó o bichão subindo ali, mano Ó isso aí Isso eu não sei fazer não, ó Ele vira do jeito certinho já, mano Eu tava nessa pista, mano Em terceira, velho Terceira, eu não vou passar de segunda nessa pista Eu tava em terceira, a moto tava quase morrendo Eu quase caio ali numa hora Mas, mano É outra sensação É outra sensação É uma sensação gostosa demais, mano É isso, é isso Ó, ó Você aqui vai rampar? Não, não rampou não Mas, rapaziada Não esquece, mano Se você gosta de fazer esse tipo de esporte Coloca um capacete na cabeça, mano Porque é muito perigoso Se você cair e machucar Então, tenha o seu equipamento de proteção, tá bom? Então, já deixa seu likezinho logo no começo do vídeo Que a gente tá fazendo um churrasquinho agora Nervoso, mano Rapaziada, é o seguinte, mano A Lara, que é minha namorada Ela falou que quer andar de moto comigo Eu não vou deixar ela pilotar Porque ela é perigosa, né, mano Ela não sabe como que dirige uma moto Então, eu vou dirigir E ela vai navegar roupa E eu vou deixar filmando pra vocês Eu acho que vai ser engraçado Porque eu não vou acelerar Porque senão é perigo a gente pra ficar Mas, ela tem medo de velocidade Então, vamos, amor? Vamos Então, vamos Que medo Espera aí Espera aí, canal 100 Espera aí Vamos Devagarinho, amor Devagarinho, amor Sua aí Ai, deixa o cabelo, pô Ai Você tá com medo? Ai Você tá com medo? Ai, não Ai, meu Deus 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 Não, mas ela era muito, amor Sangue de Jesus Tem poder Meu Deus Eu te mato, Guilherme Eu te mato, Guilherme Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Gostou da viagem? Ai Gostou da viagem? Foi divertido? Não Por que você grita o teu tempo? Não Por que você grita o teu tempo? Pior, é onde minha bunda tá Então pode descer Mano, meu amigo acabou de cair aqui com a moto Vamos filmar tudo que aqui vai ir Ai, ai, ai Te dei o jornal Vamos ver isso Mano, o que você fez aí, Fabrício? Rampou o bagulho? Ah, meu Deus Ai, meu Deus Eu não consegui vir na curva, foi doido Ai, ai, ai Caraca, hein, Fabrício Nossa Nossa Tem chave Vem cima de nós dar um jeito Putz Nossa senhora Tá novo, gente Que isso, meu Nego, vamos dar um jeito de sair agora Que, ó, o que aconteceu com o estado da moto, mano Ah, não pode ficar triste, né, Pia? Tem chave, ele acha que... Não, não dá um jeito Nada com bom gusto que não resolva Caraca Como diz o meu pai Tem jeito de... Mas, para um negócio Você vem correndo, moendo lá de cima E não tem freio aqui, mano Eu acho que eu perdi o meu freio traseiro Ai, eu vi que a moto não tava freando Se você frear o freio da frente Já era, fala É, ele fica descido ainda Nossa, mano Putz, depois... Depois de três anos Não, a moto já vem perdendo ali, ó A gente já viu aí Nossa, mano Depois de três anos você tá na moto parada Você pega a moto pra andar E quer a moto do primeiro rolê, mano Acontece, velho Putz, grilo Acontece, mas nós já vamos andar de novo Com fé em Deus Eu vou ajudar ele que é mexer nas coisinhas E aí nós resolve Eu sei como que é ruim Porque tem uma hora que eu quase me perdi aqui também Mas eu consegui frear a tempo Ela deu uma viradinha Eu quase caí Mas, mano, moto de trilha é assim mesmo É o esporte, é a brincadeira É cair, é quebrar É levantar e arrumar Então, vamos ajudar ele a arrumar as coisas agora E poder andar de novo Tá parecendo a XC do meu irmão quando bateu Sério, meu irmão O guidão saído pra fora Só faltou entortar a bengala Mas, mano, o ruim que quebrou aqui é essa parte aqui do farolzinho Ainda bem que não quebrou o farol Mas quebrou essa parte que cuida aqui da frente, ó Sabe o negócio da hora que eu tô curtindo? Esse guidão aqui é o guidão Ox, não é não? De XJ6 Verdade Ó, o cara tá dando mirada a moto mesmo, hein? Agora ele vai pra gambiar Rapaziada, a gente tá fazendo a gambiar aqui Guspe, fita e arame Mas tá dando certo A gente já tá, ó Conseguiu colocar... Mesinha Mesinha, agora vamos grudar o guidão com durex Os mecânicos de todo o Brasil devem estar falando assim Meu Deus O balbuí não tá... Que agora ele tava girando, galera Esse... O guidão tava ficando torto Mas agora tá... Tá louco Vai, nego Sei que você vai conseguir... Não dá pé Não dá pé E foi-se embora Se divirta Rapaziada Infelizmente, vocês viram A gente acabou... Eu não, né? O meu amigo acabou batendo a mão de trilha dele Quebrou o guidão Depois ele foi andar mais um pouco A moto... O guidão saiu na mão dele no meio da trilha Mas graças a Deus Ele não se machucou Deu tudo certo E agora eu tô aqui na casa do meu pai Na casa da minha mãe Que eu acabei de pedir uma pizza nervosa A gente só tá esperando chegar Que eu tô com fome E agora, mano, eu vou assistir o show do Whindersson Que eu sou muito fã desse cara Meu negócio pra caramba Então, eu vou assistir o show do Whindersson Comendo a pizza Tá com vontade de comer pizza Num showzinho? Morrer de fome Então eu percebi Você tá falando comigo Faz meia hora E você? Tá com fome também? Acabei de pedir uma pizza, hein? Vamos lá Tem, ó... Doce e salgada E você, mãe? Ó a Cacau, Cacau Mano, a Cacauzinha não é muito fome Cadê a Cacauzinha do pai, ó? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ela parece o Dobby do Harry Potter E você, mãe? Tá com fome também? Ela vai comer um negócio gostoso, hein? E Tuto e eu Você salvou nossa noite, né, filho? Hum, que delícia Lembre de ele não usar, hein? Né, filho? Para, filho Então, a pizza chegando Eu já chego pra mostrar pra vocês Vocês ficarem com um pouquinho de fome também E eu tenho que ir lá na minha casa Onde eu moro com os moleques Porque o meu cachorrinho tá lá Eu pedi pra um amigo meu cuidar O Renanzinho tá cuidando dele lá pra mim Pra ele não ficar sozinho, mano Ele tá brincando com o coelhinho do irmão Ela tá fazendo uma farra Rapaziada, acabou de chegar, mano Olha que pizza nervosa Acabei de receber, mano Eu não sei qual que é a doce Que eu pedi, ó Nossa, que nervosa, mano Beleza, tem essa aqui E essa aqui É a minha doce Mano Pai do céu Olha essa aqui Essa aqui eu vou comer sozinho Só de raiva É minha Essa aqui é só minha Não, é a melhor Então agora eu vou comer Vou descansar E partir pra minha casa Eu tô cansado, quero dormir E quero descansar bastante Tem como você deixar de comer meu sapato Por favor? Obrigado Mano, chega aqui no meu quarto Mudaram tudo, ó Aqui tá a caminha do Ferrir Onde ele vai fazer xixi E a gente colocou esse negocinho aqui, ó Pra se ele for fazer xixi Pelo menos ele tenta fazer aqui, ó Para de morder meu pé Ai meu Deus Ai meu pé Ele tá com essa mania chá de morder Eu tô tentando Para de morder meu pé Sai daqui, demônio Mas não fique muito esperançoso Porque esse quarto Eu fiz um projeto com ele Eu investi pesado, galera Tá chegando algumas coisas Que eu já comprei na internet E para de morder meu pé E mano, eu vou investir pesado no meu quarto Já investi pesado no jeito que eu trabalho Porque eu edito meus vídeos Eu faço toda a produção Eu gravo Eu roteirizo E eu edito E eu posto Eu faço tudo Então eu vou investir pesado no meu computador Eu vou investir pesado em fones Em mouses Em tudo, mano Em tudo mesmo Então vai vir muita coisa pro nosso projeto E hoje, mano Foi um dia muito legal Foi muito divertido Infelizmente teve esse pequeno problema Do meu amigo Ele acabou batendo a moto E quebrou ali o guidão E tudo Não quebrou o guidão Quebrou a base Eu esqueci o nome daquilo Mas acabou quebrando E vai ficar um pouquinho caro Então vai demorar um pouco Para a gente poder andar de novo Mas eu vou tentar fazer o máximo Para poder ajudar ele Nem que eu ajude Para pagar um pouco Ou a metade Porque, mano É complicado você ter uma paixão Que é andar de moto Andar de trilha Eu gostei pra caramba, sabe? E, infelizmente Acabar quebrando, mano Assim, é complicado E eu quero perguntar, mano Se tiver alguém aí na internet Que manja fazer adesivo, mano Entre em contato comigo No meu Instagram Ou no meu e-mail comercial Que, mano Eu tô louco para adesivar aquela moto Porque é um sonho dele E ele falou assim pra mim Gui, eu arrumando essa moto Você pode andar a hora que você quiser E eu tô querendo dar um de presente E esses adesivos Se alguém quiser ir patrocinar a moto dele Adesivando com alguns adesivos legais Entre em contato comigo, fechou? Então, rapaziada Se vocês gostaram desse vídeo, mano Deixa seu like E se não quiser dar o like também, mano Só por ter você assistido até aqui E é muito legal Mas, não esquece Se você não dá o like O dedão vai cair, tá? Então, valeu Até a próxima Beijo no coração Fui! Fui! Fui!